Fala galera, beleza? Antes de começar um vídeo novo aqui eu vou apresentar mais um canal pra vocês Hoje a gente é outra mulher, no caso seria uma menina que tá fazendo vídeo também faz um tempo na internet já E ela vai tirar bastante dúvida de vocês que tá querendo vir pro Japão estudar, como é uma escola japonesa Como que funciona o sistema de escola japonesa, os materiais, as aulas, tudo, tudo, tudo E ela mostra dentro das escolas japonesas também que vocês pedem direto pra mim Eu acho que amanhã eu já tô sabendo qual canal que eu tô falando, que é o canal da japonesca Então não ligue nesse vídeo que eu vou passar aqui rapidinho Olá japonésicos, bem-vindo a mais um vídeo da série onde eu falo sobre a escola japonesa Neste vídeo eu vou contar um pouquinho sobre as férias do Japão, quando começa, quando começa o ano escolar Se você é interessado em fazer intercâmbio no Japão ou se você é interessado em vir pro Japão Trazer seus filhos, este é um vídeo perfeito pra você E se você também não tem filhos ou não pretende fazer intercâmbio aqui, não pretende estudar aqui Vale a pena ver pra ficar, sabe, ter uma sabedoria a mais aí É sempre interessante, né É isso aí galera, então espero que vocês tenham gostado da apresentação do canal da japonesca Que ela vai te dar dúvida de vocês, ela dança, faz um monte de coisa engraçada, mostra a coisa interessante No caso sobre a escola japonesa, como que é os materiais, tudo, tudo, tudo Vocês podem fazer perguntas e respostas pra ela que ela também tá sempre fazendo Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, passa no canal dela lá Fala que a MJ apresentou se você não conhece o canal dela E um abraço e bora pro vídeo novo Fala galera, beleza? Mais um vídeo da MJ começando aqui E hoje estou dirigindo novamente E a última vez que eu fiz o vídeo, a galera ficou falando que eu não mostrava os lugares e tal Então eu vou fazer o seguinte, hoje vocês vão ficar vendo metade eu e metade a rua, beleza? A rua que vocês estão vendo lá atrás, eu não vou ficar virando a câmera que dá muito trabalho pra mim Ou não, né? Dá pra virar também, mas dá muito trabalho Mas enfim galera, queria perguntar pra vocês como vocês estão achando os vídeos do canal Se tá da hora, se tá gostando Talvez o pessoal que é novo do canal vai achar um pouco estranho Que tipo assim, é meio misturado, tá ligado? Que é um pouco de cultura, um pouco de coisa de Japão Às vezes você fala de restaurante, o último vídeo foi restaurante Então, eu queria deixar bem claro pessoal que o nome do canal já fala É All Mix, é tudo misturado Japão, tá ligado? Então, eu não gosto daquele arroz e feijão, mano Tipo, arroz, feijão e bife, tá ligado? Eu gosto de colocar uma saladinha a mais, uma comparação besta Mas enfim, é isso aí, beleza? Então pessoal, quem é novo do canal, seja muito bem-vindo Agradeço de coração por ter se inscrevido Se inscreveu é porque vocês gostaram, né? Não sei, talvez não, só pra dar uma soqueada aqui no gato O rolê de hoje é o mesmo rolê que eu fiz a última vez Que eu tô indo lá ver a minha mina, tá ligado? E ela mora numa outra cidade, uns 40 minutos, 30 minutos, dependendo do trânsito Então eu tô indo lá dar uma, fazer uma, marcar uma presença, né mano? Porque a gente tá no feriado agora E falar em feriado, bom, não sei como foi o pessoal do Brasil Quantos dias de férias de feriado, tá ligado? Mas aqui eu mesmo tive acho que nove dias E nesses nove dias eu fiquei de boa, comendo, né mano? Ganhando pezinha a mais e tal, tá ligado? Malhando também, dei uma malhada, dando garfo e faca Mas enfim, como foi o final de vocês? Foram pra praia? Foram viajar pro outro país? É, me contem E o pessoal do Japão também, claro Eu quero saber o que vocês fizeram, tá ligado? Tem o pessoal do Japão que tem no... Me tem no Facebook, eu vi Que teve gente que foi pra Disney Foi pra Universal Teve gente que ficou mofando em casa Teve gente que trabalhou Mas enfim Não importa, mano Quero saber o que vocês fizeram, beleza? E eu queria deixar uma coisa bem clara Que eu tô com a voz zoada Que eu tô gripado pra caraca Mudando de assunto de novo É... Vou fazer um vídeo bem diferente hoje Vou ficar falando um pouco É... Se eu achar alguma coisa interessante na rua Eu viro a câmera rapidinho pra vocês verem E não sei se o som tá bom Porque eu tô usando a GoPro Ah, e falando em GoPro O pessoal perguntou pra mim Calma aí O pessoal perguntou pra mim Como que eu tava fazendo pra filmar, tá ligado? Se eu fico segurando com o celular Se eu fico segurando a câmera grande Se eu... Não sei Se eu colei Não... Simplesmente Eu comprei um adaptador E... É desse jeito, tá ligado? Então tipo É um suporte pra celular Mas na pausa pra GoPro também Eu tô com a voz horrível Nossa Tá zoado Mas é isso aí, galera Então É... Eu queria também pedir uma opinião de vocês Tudo, velho Tudo que eu faço, tá ligado? Tipo Ah, o Guizão Aquele som naquele vídeo Ficou meio estranho Ah, o som de tal coisa Ficou estranho Ah, a imagem do eu Tá muito boa, tá ligado? O pessoal que manja Eu não sei, tá ligado? Tem gente que não gosta De receber crítica Porque fez um vídeo Ou não Eu sei, tá ligado? Eu vou falar uma coisa pra vocês, mano Fazer vídeo pra YouTube Não é fácil Não é fácil Parece que é fácil É só ligar a câmera Começar a falar Quando eu comecei a fazer meus vídeos, mano Nossa Era horrível, tá ligado? Pra mim a qualidade tava ótima Agora também não sei se tá bom Mas pra mim O meu ponto de vista tá bom Tá ligado? Ninguém falou mais nada Antigamente o pessoal falava Deixa mais claro Ah, o sol tá zoado E tal, tá ligado? E a primeira câmera do canal Foi essa aqui, mano Ó Olha o tamazinho da câmera Tá ligado? Não sei se dá pra vocês verem Eu usava essa aqui Agora ela usa Eu uso ela mais pra tirar foto Ou raramente filmar Quando eu tô com muita pressa Assim, alguma coisa Mas eu tô usando bastante A GoPro também agora, né? É Então, tipo Bom, não vou mentir pra vocês Tá ligado? A GoPro é mais cara Que essa câmera aqui, ó Essa aqui eu paguei 35 mil ienes E a GoPro Eu paguei 45 mil ienes Tá ligado? Então a diferença é grande E a GoPro precisa de suporte Precisa daquilo Precisa disso Então Minha GoPro Com tudo, tudo Deve ter dado uns 80 mil ienes Até agora Né? Que eu comprei Bateria extra Comprei Aquele, tipo Ferro que eu tô usando Pra tirar foto É... O que mais? Ah, capinha Um pelinho Pra não fazer barulho Quando eu tô filmando Na rua Portanto, que o último vídeo Não fez muito barulho De vento Porque fica Enche o saco Tá ligado? Tô ligado Como que é aquele barulho Eu choro Por causa do barulho Do vento Então É... Para fazer esse barulho Também Então muita coisa Eu comprei Tá ligado? E o pessoal fala Ah, mas você comprou Você não faz suporte Aí mano Tô fazendo aí, ó Usando o bagulho Tá ligado? Tipo, dá pra tirar foto Dá pra... Dá pra fazer muita coisa Dá pra... Quando for pra praia Agora dá pra brincar De mergulhar Dá pra fazer Muitas coisas diferentes Então A hora que eu compro Assim, tá ligado? Puta, comprei e me arrependi Tô pensando em comprar Outro bagulho Que vai ser muito da hora Só que vai ser surpresa E foi uma... Uma dica de um inscrito Que... Da última conferência Do Skype Que eu fiz do MJ Então se você não participou E não quer participar É livre, velho Só precisa ter um microfone bom E tipo, evitar Ficar fazendo muito barulho É... Esperar o outro falar Tá ligado? Tem gente que ainda fala Por cima do outro É complicado Mas é da hora, tá ligado? A gente comenta Sobre tudo Mas é legal, tá ligado? Tipo, o pessoal conta Sobre a vida deles Contra a da cidade Contra a cidade Contra do país Às vezes tem gente De outro país É... Brasileiro, né? Claro É... O que mais? Tem gente do Japão Que às vezes quer participar Quer conversar É a gente... É, mano É da hora, tá ligado? Às vezes tem umas besteiras Sai umas besteiras A penúltima conferência Foi meio pesada O pessoal ficou meio assim Mas não é sempre assim, tá? Se você participou Só daquela Não quis participar mais Não é daquele jeito, não Garanto pra você Porque... É assim... É... Eu reparei Que, tipo... É rosinha Meu manteiga de cacau, ó Mas então É de pêssego, mano É de macho Mas então Voltando no assunto aqui É... A conferência é legal, tá ligado? Tem muita gente Que quer fazer perguntas Sobre o Japão Tem gente que quer saber Do meu dia a dia Quer saber como eu tô Quer só conversar Quer escutar só eu conversando É... A última conferência Se eu não me engano Deu umas 22 pessoas, cara E o pessoal sabe respeitar, tá ligado? Tipo... Começa a falar muita besteira Eu dou um corte, né? Com a educação Chegou, calma Pô, quando ela falou Vou maneirar Vou maneirar Vou pegar leve, tá ligado? Até minha mina participou Tinha mesmo Então... Tá ligado? É legal Só que... O horário O pessoal tá falando Que é muito tarde Só que eu faço No horário bom pra mim, né, mano? Porque, tipo, não dá pra falar Fulano ciclano reclamou E tu vai fazer mais cedo Mais tarde Não é assim Quando dá, dá Quando não dá, velho Teve, tipo... Essa última conferência Demorei quase pra fazer Acho que uns dois meses pra fazer Não foi? Não lembro, mas Quem lembra Depois deixa no comentário aí Então... É... Calma aí Aqui é... É o páreo, né, ligado? Então... Nossa, tô morrendo, mano Mas é isso aí, galera Então... As opiniões de vocês é boa A crítica construtiva é boa A crítica negativa é boa Tudo é bom Tudo é bom pra mim É claro que é chato Às vezes o nego chega falando Um bagulho nada a ver, tá ligado? Mas... Isso aí, mano Se tá no YouTube Tem que aceitar, mano Não tem jeito Eu peço pra vocês Deixa comentário E outra coisa Deixar bem claro, pessoal Que às vezes eu tô demorando Pra responder Tá corrido Não vou mentir pra vocês É... Às vezes agora que tô no feriado Tô dando mais de boa Tô pôndo vídeo um atrás do outro e tal Mas quando eu tô trampando, mano É zoado, tá ligado? Ainda mais nesse frio Você chega cansado, tá ligado? Você quer tomar um banho Aí acaba você tomou banho Você vai fazer um bagulho Não acaba fazendo É... É... Complicado, tá ligado? Então Quando eu posso, mano Eu tô marcando presença com vocês Eu tô conversando Postando foto Respondendo no Facebook É... No Instagram No... Tudo que eu tenho aí Que vocês me seguem Curte Eu tô aí, tá ligado? Às vezes você quer entrar em contato comigo Vê na descrição do vídeo, tá ligado? Tem meus e-mails Tem meu Instagram Meu Twitter Meu Facebook O Facebook da página Tem o aplicativo agora Graças a Deus do Dudu É... O que mais? Tem muita coisa, tá ligado? Então É... É complicado responder tudo de uma vez Às vezes no Twitter O pessoal manda Demoro pra responder Eu peço desculpa, cara Não faço de propósito E não é porque eu tô virando estrelinha Às vezes é tipo Às vezes eu quero Tipo, dar uma distância, tá ligado? Dar um tempo É... Pensar um pouco nos meus bagulhos também Eu quero jogar Eu quero dar uma namorada Eu quero... É... Dormir O que mais? Agora eu tô gripado aqui, ó Essa nariz aqui Não para de escorrer, mano Tá zoado, hein? Vocês me perdoem, mas... Calma aí Então É muito legal quando vocês pedem uma coisa pra gente Aqui, assim Que faz vídeo Não só eu Vários canais aí Não só do Japão Outro país também É... É legal quando as pessoas pedem Que tipo assim Você pede pra fazer um bagulho Que tem condição de fazer, tá ligado? Não é aquele... Ah, faz um bagulho que é meio... Tipo... É... Digamos assim Ah, vai pra tal cidade, tá ligado? Não é... Não é fácil, mano Mas quando dá Eu lembro Fala tipo, ó Puta Fulano ciclano pediu aqui Ó, abraço pra você E tal Então... É... É... É assim, tá ligado? É... É muito legal participar com vocês Eu gosto pra caramba de participar Mas tem dia que não dá Tem hora que não dá Tem... Tem resposta que não tem como É... Não tem como Não tem tempo pra isso Então é assim Ah... Eu queria que você fizesse No seu canal, tá ligado? Tem condições? Ah, não tem, mano Mas peraí Que eu vou te adiantar Um canal que é assim, que é assim Ah, quer aprender japonês? Ó, entra no canal da Sarah lá, mano O canal da Sarah tá lá, tá ligado? Ela explica certinho Do canal da mente Ela não tá fazendo vídeo? Ela tem os corre dela pra fazer Ela tem que estudar Ela faz faculdade Ah, entra no canal Ó, basta entrar na escola, tá ligado? Ó, entra no canal da Japonesca lá, mano A Japonesca lá tá mostrando escola É... Comentando Mostrando comida De forma e tudo que ela usa Ela mostra, ligado? Então é assim, galera E outras coisas Os vídeos, os canais que eu falo aqui Eu vou colocando na descrição Pra vocês verem Então vai tá escrito lá Canal comentado Canal apresentado Agora eu tô apresentando alguns canais Antes dos vídeos começarem E... Tipo... Tem gente que gosta Tem gente que não conhecia, tá ligado? Tem gente que já fala Já conhecia Não, beleza, mano Não tem problema Você conhece Parte pra outra, tá ligado? Penúltimo eu apresentei do Breno Agora eu apresentei da Manera E vai indo, tá ligado? Eu vou apresentando o que eu quero, mano Tipo, ah Ô, vou trocar a inscrição Não, 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 mano Ô, puta, aquele canal lá é da hora Vou apresentar pra galera Ô, esse canal é legal Ah, os caras é gente boa Ah, os caras é firmeza Então, tipo Não é todo vídeo Esse aqui mesmo eu vou apresentar um Já apresentei, né? Não sei se viram no começo E é assim, mano Então Não é qualquer hora Que dá pra gente pegar E chegar e falar Ó, vamos lá Fazer um bagulho Não é, mano Tem hora que Eu falo pra vocês Ó, participa, comenta e tal Mas tem inscrito Que não tem paciência de inspirar, tá ligado? Tem um inscrito que já chegou Fala, mano Por que você não me responde Quando eu falo com você? Paciência, né, irmão? Então, tipo Eu entendo, tá ligado? Dá raiva Porque eu fui inscrito Eu sou inscrito, aliás De um canal De vários canais, aliás Então, às vezes Eu troco uma ideia O cara não responde Beleza, eu entendo, tá ligado? Ainda mais quando é canal muito grande O cara tem, tipo Mano, cinquenta mil inscritos Já é muito, tá ligado? Cinquenta mil, mano Imagina Eu tenho dois mil e Oitocentos e Quarenta, mais ou menos agora Já tá ficando complicado Ó, a galera adiciona Pergunta, mano Meu Facebook é direto, velho Não tem um dia Que eu não recebo uma mensagem, tá ligado? Então, é legal Eu não imaginava Que ia ser assim, tá ligado? Tipo, eu sabia Que era uma coisa corrida Mas quando os caras falavam Ah, não tem tempo Não tem tempo Eu ficava Ah, uma bingué, né, mano? Uma bingué Os caras não querem responder Não querem responder Mas não é, velho Eu vi que o bagulho é tenso, tá ligado? Então É Eu peço perdão pra vocês Que são inscritos no canal aí E não respondam Às vezes, tipo, ignoram Não vou mentir Algumas comentários Se eu ignoto, tá ligado? Porque Mano, se o cara comentar KKKKK Isso aqui é que eu falo o quê, mano? KKKKK de volta? Não, eu passo Deixa eu passar Se o cara faz uma pergunta Eu respondo Eu prefiro que vocês façam a pergunta No comentário, tá ligado? Eu posso demorar Ou me cobra, velho Tipo, o Guizão Eu fiz uma pergunta pra você lá No canal lá Se eu não respondeu Vai no Twitter, no Facebook, tá ligado? Se eu vejo que é, tipo É Porque assim Todos os comentários Chegam no meu celular, né? No iPhone Chega lá Uma nova atividade Do seu vídeo Fulano, né? Tipo, Mariciã Restaurante Ah, novo comentário Do seu vídeo Tipo, um ano atrás Ah, o comentário Do tal Então Chega, tá ligado? Então, quando eu vejo Que uma pergunta interessante Comentário interessante Eu respondo Agora, se o cara chegar Por exemplo Um quadradinho de oito Ah, ah, ah O cara dança bem Ô, legal, velho Eu respondo Valeu, obrigado Ah, ah, ah Engraçado Vou falar o quê? Ah, eu sou palhaço Não Eu faço porque eu gosto Eu gosto de dançar Eu gosto de brincar, tá ligado? O pessoal que não me conhece, mano Às vezes as pessoas te julgam Sem te conhecer, tá ligado? Ah, o cara tem mó cara de bravo, tá ligado? Porque o cara vive de óculos escuro Não, agora tu joga Porque eu tô dirigindo Às vezes o sol bate na cara Mas aí, mano De boa, tá ligado? Olha que bonito que eu sou Mas é, velho Quem não conhece julga, mano Na boa Eu me conhecendo, assim Já faz 25 anos Que eu me conheço, né? E falar nesse mês Esse mês? Esse mês, mano Faço aniversário, velho Janeiro, dia 20, hein? Quero presente Mas enfim Quem não me conhece julga, tá ligado? Às vezes eu posso ter errado com você Posso ter dado uma bancada Mano Perdão, cara A única coisa que eu posso falar pra você Às vezes eu dei uma bancada Fiz um comentário besta Às vezes eu vacinei com você Mano Tipo É... Eu não sou muito de falar de religião, tá ligado? Mas tipo Nem Deus agradou todo mundo, mano Então como tipo Eu vou agradar todo mundo, tá ligado? Às vezes você não foi com a minha cara, mano Não tem jeito, tá ligado? Você pode assistir sem vídeo meu Você não vai com a minha cara, velho Não tem jeito, tá ligado? Então A única coisa que eu peço pra vocês É paciência, cara É paciência Porque é complicado, velho Às vezes você Tá cansado Tá dando trampo ali O cara tipo Ah, mano Antes Antes Antes, tá? Deixar bem claro Antes Eu ligava muito pra Negativo Aí um amigo falou assim Ó Vou te falar uma coisa Quando você começa a ganhar negativo É uma coisa boa Porque você tá crescendo, tá ligado? Só que assim Eu não penso assim Eu acho assim Tipo O cara Vai com a sua cara Por exemplo Aí ele dá Dá um negativo Ele gostou do vídeo Deu risada pra caramba Ah, mas Aí no final o vídeo acaba Você pede pro cara Dá um like Se inscrever Compartilhar Dá favoritos Ele vai dar negativo de propósito Por quê? Porque ele não foca essa cara Ele não gosta de você Ele gosta de seus vídeos Seu trabalho Às vezes você faz uma Uma piadinha Às vezes você comenta um bagulho Que o cara queria comprar Que eu comprei Ah, eu fui no parque Que o cara queria conhecer Uma coisa que eu também Acho errado Muito aquilo que o pessoal Do Japão faz Alguns saem de outros países Tá ligado? Youtubers, né? É Porque ele fez Eu não vou fazer Tá ligado? Tipo Ah Guizão apresentou Deixa eu ver Sei lá O mercado que eu queria apresentar E eu não vou apresentar mais Não, mano Faz do seu jeito, velho Se você quer fazer Faz Inclusive o youtuber aqui do Japão Vem perguntar pra mim Se podia fazer o tema Tá ligado? Eu falei Mano A internet é livre Tá ligado? Então eu não vou falar nome Porque eu acho chato Ficar falando nome Mas a pessoa Se ela assistir meu canal Ela sabe que eu tô falando dela Então eu acho assim Você quer fazer o tema É livre, velho Não precisa ficar perguntando Eu não vou achar Talvez tem alguns youtubers Que pensam, né? Pô O cara copiou meu tema lá Fez quase igual Falou as mesmas coisas Não é Às vezes é A pessoa tipo Queria fazer aquilo lá Já tava com o material pronto Com os bagulhos prontos Vídeo pronto Roteiro pronto Mano Não joga fora, velho Faz o bagulho, cara Não pode Acho que da hora Se eu não quero Que dá Fica muito na cara Desculpa Tosse vai ter Não tem jeito Tô tentando cortar aqui Mas tá difícil Mas enfim Se eu não quero Deixar na cara Que você acabou De tipo Meio que copiar Ah, eu tô com vergonha De postar Deixa mais pra frente Guarda aquele vídeo Eu tenho vídeo guardado Às vezes Putz Esse mês tá complicado Fazer vídeo, mano Então peraí Pô Manda o vídeo lá pra vocês Aí Tipo O vídeo já faz um mês Tá lá Mas a galera gosta Não importa Tem gente que mora no Japão Acha bênçãos Igual de fazer vídeo Tá ligado? Tipo Ah, mano O cara tá fazendo vídeo No bagulho ali Pra um posto de gasolina Véi Ô Fala sério Mas tem lugar Que não é desse jeito Véi Você não paga Sei lá De um jeito diferente Você é pra acesso De um jeito diferente Tá ligado? E é assim Então eu acho muito Gouveira o pessoal Achar ruim Desse bagulho Que a gente faz Tá ligado? Galera Aguenta aí rapidinho Que eu vou passar aqui No No Pedágio Tem que pagar aqui Rapidão Tá ligado? Eu nunca mostrei dinheiro Do Japão aqui, né? Isso aqui é nota De 10 mil e eles Calma aí, mano O cara travou ali O botão Isso aqui é nota De 10 mil e eles Vou parar aqui no pedágio 200 ienes O cara pegou meu dinheiro Foi conferir Se é de verdade Nove mil É, aqui no Japão Antigamente não tinha muito disso Agora tem bastante O cara pega o seu dinheiro Vou mostrar Ele pega e faz assim Calma aí Ele pega o dinheiro E faz assim Ele dá uma espregada Tá ligado? Antigamente não tinha muito disso não Mas agora tem direto Você dá Você percebe Que o cara pega e faz assim Tá ligado? Uma espregada E dá uma olhada no meio Que tem uma Uma luzinha, né? Luzinha não Um desenho lá do cara Mano, eu entrei numa rua Aqui agora Mudou a direção totalmente Ela é meio traumatizante Ela é meio traumatizante E essa rua aqui O que acontece? Ela é duas mãos Duas pistas E eu paguei o pedágio Era acho que 10 horas da manhã 11 horas da manhã Não lembro E tipo, sabe quando a rua pede assim Tá ligado? Você vê lá no fundo assim, mano Livre, tá ligado? Pra você Aí eu tava com esse carro aqui já Eu não tava antes Eu não tava com esse carro aqui E dei uma acelerada básica Tipo, uns 140 km por hora Tá ligado? Esse carro vai Ele responde bem Esse carro aqui, né? Ele é velho Mas ele responde bem E eu fui Só que eu cheguei lá na frente E comecei a ver carro, né? Aí eu falei Ah, vou maneirar, né, mano? Aí Por minha sorte Foi sorte isso Tinha uma moto Eu tava nessa pista da direita aqui, né? E na minha esquerda Tinha um caminhão Dois caminhões Um carro e outro caminhão E eu passando os caminhões Daqui a pouco O... Depois do último caminhão Aparece a moto da polícia, mano A Shirobae Não sei se vocês conhecem aqui no... Por Shirobae Eu vou pôr uma foto pra vocês Depois no canto do vídeo O que aconteceu? Eu vi e falei Nossa, ferrou, né, mano? E eu pensei pra mim Ah, babacão Não vai me pegar Porque Ele tava na frente Só que Por minha Foi um azar, né? Foi um azar Tinha um É... Como fala? Tinha um... A outra A Shirobae atrás, mano Atrás de mim Tá ligado? Aí eu tava correndo aqui E eu tava com as duas mãos, velho Com as duas mãos Segurando o volante Pra... Né? Segurança e tal O cara passou do meu lado Assim com a mão no... No acelerador E a outra mãozinha assim, ó Tipo Né? Assim Encosta, encosta Aí eu comecei a rir, tá ligado? Falei Eu aqui, mano Segurando firme aqui Igual o... Ah, correndo pra caramba O cara passa, tá ligado? Tipo Ó, encosta, encosta Vai, otário Vamos levar a mamutinha aí E por sorte Ele falou pra mim O policial falou, hein, mano O policial da moto Falou assim, ó Por sorte Você viu a outra moto E você ficou com medo E você reduziu Porque se eu pegasse você Daquela velocidade que você saiu É... Você talvez ia até Tipo, perder a carteira pro mês, tá ligado? Tem um limite de ponto, né? De velocidade Que eu tava... Se eu passar de 30 Não sei quantos pontos lá E eu... Por sorte, como ele falou Eu vi a outra moto E freiei Comecei a frear, tá ligado? Mano, se eu não me pegasse Daquela velocidade, velho Eu acho que eu ia ter que ir embora De a perna, tá ligado? Não, mas foi zoado Aí ele pegou e... E assim, né? Quando você leva... É, parado pela moto aqui Ele faz você descer do carro Tá, ele faz desligar o encostado Desligar o carro Deixar com pisca alerta, né? É... Às vezes você pode não tirar a chave do carro Algumas vezes não Se você é simpático assim Desce na boca O cara nem fala nada, tá ligado? Eu sou uma pessoa da paz, né, mano? Eu desci, desliguei o carro Desci, já rindo, tá ligado? Aí ele falou É, você sabe por que eu... Ele falou assim Olha os caras são muito simpáticos, velho Ele pegou e falou assim Tava com pressa Aí ele falou Ah, tava com pouco, né? Ele falou Ah, então desculpa, né? Vou fazer rapidinho aqui pra você E bora logo Aí ele pegou Me chamou na moto, né? Aí no painel da moto dele Se eu achar a foto Eu deixo pra vocês verem É... Tem o cronômetro de velocidade Na moto dele E da... Do nossa velocidade, tá ligado? Então mostra as duas velocidades Ele trava, né? Quando ele vê que tá Uma velocidade tanta Ele pega e trava Aí eu peguei E eu desci pra ver Ele mostrou Ele tava 29... É... A rua Era 60km Eu tava 89 Ele falou Se eu tivesse 90 A casa ia cair, tá ligado? Mas eu não sei se ele travou de propósito Ele falou assim Ó... É... Você teve sorte Ele só falou isso, tá ligado? Aí o que aconteceu? Perdi 3 pontos na carteira E paguei 18 mil ienes, mano 18 mil ienes Mas não paga na hora, né? Você tem, tipo, uma semana pra você pagar E se você não pagar Dá mó treta Eu fiquei sabendo que é assim Eu perguntei pro cara Que manda os bagulhos aqui no Japão Ele falou assim Se você não pagar Vai pro tipo Pro... Pro tribunal, tá ligado? Calma aí Se você não pagar A casa cai Tipo assim, tá ligado? Então você tem que pagar É... Até tal dia Se passar nesse dia Vai pro tribunal Do tribunal Se você não pagar Aí a polícia vai E te prende, mano Você é preso É preso E o que acontece? Você vai pra cadeia Você fica trabalhando lá Pra pagar a multa, tá ligado? Tipo Não sei o que você faz, né? Mas você tem que pagar Isso aí o que ele contou Foi o cara O chefe da minha empreiteira Ele falou assim, ó É... Eu levei a multa, né? Eu falei pra ele Que te levar na multa e tal Ele falou assim, ó Então vai pagar, mano Se você não pagar isso aí A casa cai Aí ele falou que já teve gente Já foi preso Tipo Ah, tem gente que ignora, né? Tipo Ah... Eu vou pagar merda nenhuma Porque é caro, mano 18 mil euros por causa Se for comparar com a vida É mais barato Mas assim É... Vocês entendem o que dizer Quem dirige aí, né? 18 mil Você reclama Dá aquela choradinha E aqui não tem aquela Dá um jeitinho, tá ligado? Você fazer isso É pregou ser preso Por suborno Então você aceita A cabeça baixa E eu desci rindo, né, mano? Ia fazer o quê? Mas é isso aí, galera O assunto ficou bem cumprido 25 minutos aí Eu vou cortar o máximo Que eu puder Eu falei que ia filmar a rua Mas acabou que nem filmei Sei lá, mano Não é zoado, tá ligado? Às vezes o pessoal fala Ah, Guizão Filma você falando Às vezes o outro fala Não dá pra fazer os dois, né, mano? Porque se eu trazer a câmera grande Vim ficar segurando o tripé aqui Mas eu vou fazer pra vocês Eu vou fazer Eu prometo, tá? O próximo vídeo eu faço Quando for filmar a rua E eu não filmei o meu percurso Porque vocês viram o percurso a última vez Eu ficava vendo a mesma coisa toda vez Acho que enjoa, né? Não sei Mas é isso aí, galera Então hoje eu deixei vocês vendo Meu rostinho bonito E é isso aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Pra quem não conversou comigo Feliz ano novo pra vocês Tudo de bom Que vocês tenham um bom sucesso Nesse 2014 Tem vídeo novo Tem três de vídeo novo já Do ano Dia 1, dia 2 e dia 3 Hoje é dia 4 Eu vou tentar postar um dia 4 Vamos ver Se vai dar Se não vai dar Beleza? Então Opinião Tudo, tudo Importante pra gente Crítica Tudo, tudo, galera Às vezes vocês dão uma opinião Que é meio complicado Tipo Ô Guizão Queria que você fizesse um bagulho Sim e tal Tem lá em Tóquio Mano, Tóquio não é tipo Dar uma acelerada Chegar lá, tá ligado? Demora 4 horas De onde eu moro Então Às vezes você tem um youtuber Que mora mais perto Pede pro cara, mano Ou eu posso passar pra ele Se você se importar, tá ligado? Agora se você quer que eu faça Aí é complicado Porque aí Não dá Não dá Beleza? Mas Tudo que eu tô fazendo Na minha vida aí, mano Eu tô fazendo pra vocês Mostrando pra vocês Espero que vocês estão gostando Do vídeo, tá ligado? Do canal E sucesso na vida de vocês, galera Beleza? Então eu vou abastecer o carro aqui agora Um abraço pra vocês Tudo de bom Dá aquele like Aquele compartilhar Aquele favorito Comenta Beleza? Então um abraço pra vocês, galera Falou! Um abraço pra vocês